Uma alternativa de baixo custo e que pode se tornar bastante lucrativa. Esse defumador, desenvolvido pelo Prodero, Programa de Desenvolvimento Rural de Francisco Beltrão, oferece a possibilidade de defumar até 15 quilos de pescados de uma só vez. Pode ser filé, que leva em torno de duas horas e meia, ou até mesmo o peixe inteiro, que fica pronto em até seis horas. A ideia, justamente, é demonstrar essa tecnologia de transformação de pescado. Então, a defumação é uma técnica muito antiga, antes de Cristo já se fazia produtos defumados, principalmente para a conservação do produto. E até hoje é uma tecnologia que agrega valor, confere qualidade, sabor característico dos produtos defumados. E é essa a intenção, é a gente divulgar essa tecnologia para que se possa adequar todo esse processo a uma escala industrial. O defumador foi desenvolvido a partir de dois tambores de metal e conta com um termômetro para garantir que a temperatura não exceda 90 graus, o que assaria o produto. O custo para construí-lo ficou em torno de R$ 1.200. Um equipamento relativamente barato, pode ser adaptado à realidade de muita propriedade rural. Pode-se defumar outros produtos também, além do pescado, o frango, embutidos, queijo, enfim, uma série de produtos que pode ser utilizado com esse defumador artesanal. O projeto é uma parceria com estagiários de agronomia do Centro Universitário da Unicep, que desenvolveram uma pesquisa de viabilidade. O grande diferencial aqui é agregar valor aos produtos. Verificamos que o quilo da tilápia in natura chega de R$ 30 a R$ 35 no mercado e após o defumado ele tem uma valorização que pode chegar a R$ 125,380 gramas. Podemos chutar uns R$ 150,5, o que daria uma agregação de umas, talvez, 6, 7 vezes a mais do valor in natura. Com baixo investimento inicial e retorno garantido, essa seria mais uma possibilidade de renda, principalmente em pequenas propriedades. Veja bem que uma pequena propriedade tem a opção de produzir oleiricultura, produzir grande quantidade em escalas de pequena propriedade, ou seja, a fruticultura, a oleiricultura e também a piscicultura. A alternativa está despertando o interesse de proprietários de frigoríficos. O gerente do frigorífico Santa Clara já está desenvolvendo a análise da viabilidade da criação de produtos à base de defumados do pescado. A venda in natura ao consumidor, ele é um procedimento que todos podem fazer, mas a agregação de valor ao filé de tilápia, isso é muito importante para a nossa região e até para o frigorífico. Hoje nós não produzimos esse tipo de produto, mas quem sabe no futuro podemos trazer isso para o frigorífico e oferecer aos nossos clientes também. Todo o trabalho técnico para a construção do defumador é disponibilizado gratuitamente, mas tão interessado procurar a Secretaria de Agricultura do município. Nós somos incentivadores e apoiadores de qualquer novidade que possa trazer renda para a nossa gente. Obrigado. Obrigado.